Momento de sabedoria. Escute este podcast. Este é o Papo de Milk Bar número 22. Alô, lá que tá lá atrás? Diretamente de Clock Town Oriental, nesta mesa de boteco, eu sou o Emanuel Souza, o Chapo, e no momento crucial, um sábio soube saber que um sabiá sabia subiar. Filho da... Pegar chaminha! Sério? Eu sou o Toeira, o projetor de localização do site, e sabermente pensa igual. Fala aí, galera, eu sou o Felipe Serraio, vou puxar meu link, e faltou sabedoria pra eu pensar no trocadilho aí. Enquanto uns tem demais... Bom, o papo de hoje é sobre sábios, que é um elemento recorrente no Lorde Zelda, né, necessário pra jornada de vários dos links. Então, siga aí este sábio conselho, e peça uma caneca de leite quentinho com canela, puxa a cadeira e vem pra conversa. Acho que quase todo mundo, quando pensa em sábios, que muita gente também chama de sages por influência do inglês do jogo e tal, vem à mente primeiro a imagem do pessoal do Ocarina of Time, aqui pelo menos eu vejo logo a Sária me encarando assim. Mas calma, né, tem muito mais do que isso, e embora haja algumas variações de função, acho que a gente pode começar aqui com a definição básica do propósito de termos sábios nos jogos, né? Quem é que canta essa aí? Bom, no início do jogo, da história dos 6, né, o Alex Depeche, o primeiro jogo, eu sinto que eles foram mais que uma desculpa pra você ter mais pessoas pra salvar. E, tipo, a função deles era mais na história do que de coisas que eles fazem durante o jogo mesmo. Aí, conforme os jogos foram passando, eles foram se envolvendo mais no presente, tipo, na jornada mesmo do link. Acho que isso acaba alcançando um pouco do ápice na narrativa, no próprio Ocarina, onde a gente vai um pouco mais dele daqui adiante, onde eles são personagens secundários bem icônicos no início da nossa jornada, e ele acaba também assumindo esse papel de estar envolvido na segunda parte da história, de ser cada sábio ter um templo onde nós iríamos visitar, e ser alguém que a gente nunca viu, e a gente não tem nenhuma conexão, entende? E parece que eles parecem até uma referência ao que eram os antigos, os velhos, que nos davam dicas no primeiro Zelda, que eles compartilhavam a sabedoria deles, o que eles sabiam, com a gente. E isso acaba sendo repassado não só com o Meccânia, mas com o lore da série, que o que a gente entende, o que todos os sábios geralmente fazem na série é ser essa ponte entre o reino sagrado, onde está a Triforce, e Hyrule. Alguns são responsáveis por manter o poder da Master Sword, mas de uma maneira geral eles protegem a Hyrule de malfeitores, quando é o âmbito um pouco mais mágico, mas com o etéreo, principalmente falando da Triforce em si. Eu acho que tem uma definição mais simples, mais focada na... não na lore em si, mas dentro do desenvolvimento da história, eles são como peças responsáveis pelo desenvolvimento do... o crescimento do Link como herói na jornada. Eles vão adicionando forças a ele, ou até os instrumentos dos seus feitos, tipo a Master Sword, os sábios do Wind Waker, que dão poder para a espada e tal. Então acho que eles têm esse poder de realmente... é secundário, porque a lenda é sempre pautada no herói e tal, mas tem que ter esse suporte por trás, que normalmente vem na forma dos sábios. E eu gosto muito de ver o quão, assim, etéreos e eles se comunicam muito mais com outro plano do que é o... outros elementos icônicos da série, como por exemplo os cavalos de Hyrule, porque enquanto os cavalos são... é só realmente um grupo... parece que é um grupo militar, enquanto os sábios parece que eles têm uma função quase tão atemporal quanto é a... A Zelda é pra toda essa série, de toda a história da série. Eles parecem estar muito mais envolvidos num nível tão transcendental, que mesmo... muitas vezes eles são mortais como o Link, mas outras vezes assumem caítas mais fantasmagóricas, ou mesmo de espíritos. E a gente percebe que eles... nessa história toda eles estão envolvendo num plano bem maior. É, e eles são meio que o lado clerical de Hyrule, né? Eles cuidam dos templos, eles... eles são mais focados nesse lado da religião, assim, por assim dizer. São envolvidos com a Trifórcea, com a Master Sword, são tudo elementos que têm ligação com os deuses. E muitas vezes são informações que... é... Nenhum outro, assim, tu fala que é um NPC, ele não saberia da mitologia ou da Erlen, nem nada. E os sábios, principalmente quando eles despertam, eles já se tornam mais cientes desse plano maior e sagrado que... assim, divino que tem com a série, com o reino de Hyrule. Como ações que tu não acharia em nenhum outro lugar aí, com nenhum outro personagem. Bom, o primeiro jogo que teve sábios foi o Link to the Past, né? Então, antes do Ocarina, como o Shadow Dispods, pode ter começado com a desculpa, mas foi o primeiro Zelda mais... pouco mais focado em elementos de história e tal no jogo, até por questões técnicas, etc. Mas a gente tem a historinha lá, antes de começar o jogo, né? Que fala dos sábios que aprisionaram o Ganon, se eu não me engano. Só que esses sábios, eles não aparecem diretamente no jogo, né? A gente não sabe a identidade deles nem nada. É, no primeiro jogo eles são mais um elemento de backstory, né? Eles estão lá na historinha, mais no manual até aí, na introdução do jogo do que no jogo em si. E a gente só interage com os descendentes deles. Mas conforme os jogos foram passando, eles foram meio que... É como o Taro falou, eles foram meio que agregando o papel do velho do primeiro Zelda. Eles foram ganhando mais presença nos jogos e como conselheiros mesmo pro Link. Até o ponto que... Vai, continue aí. Não, eu só ia comentar que realmente esses sábios ganharam realmente importância mais pelo lore. Que, sei lá, sendo personagens mais visíveis e palpáveis no jogo. A ponto de o Sharrashala ser um dos descendentes desses sábios que ajudaram a aprisionar o Ganon lá no Reino Sagrado. E que ele acaba sendo mais um... É, a gente só entra em contar com os descendentes deles. E pra saber mais o que eles fizeram e... E por que deles terem feito o que fizeram de ter aprisionado o Ganon. É mais um elemento de, realmente, de pano de fã. Então, o Sharrashala, ele é descendente dos sábios, é isso? Sim. É... Ele e todas as Maidens. Tá, e todas as Maidens. Isso que eu ia perguntar. Então, ele é, tipo, tio de uma das Maidens? Eu acho que eles não chegam a explicar o grau de parentesco dele. Ele tem um neto também que fica em Cacarico. Mas, acho que ele nunca chega a falar se ele é pai, se ele é avô, etc. Ele ficou... Eu tinha meio que essa ideia de que... Elas eram, tipo, descendentes mais diretas, assim. Filhas ou alguma coisa do tipo. Mas, quando a gente pensa que o Sharrashala é um descendente dos sábios, é um velhinho. Então, parece que é uma descendência bastante remota, assim, né? Os sábios que são mencionados na história de fundo, eles não estão nada perto dos acontecimentos do jogo e tal. Ah, só em descendentes também tem... O Agna, que é o irmão do Sharrashala. E esse eu não lembro também, não. Como? Eu acho que eu lembro vagamente do sprite dele ter visto ele. Eu acho que quando eu tava indo pra algum lugar... Vou mostrar aqui pra vocês. Ele não é o... Ah, sim. Eu não lembro desse irmão. É o velhinho da montanha, né? Não, não é o velhinho da montanha. Não, o velhinho da montanha é o Lost Old Man. É, o Lost Old Man também é um descendente dos sábios. Eu lembro disso. Ah, não, peraí. Não dá pra ter descendente dos sábios. Todo mundo é descendente dos sábios. É uma salada. Não, é. É, porque, pô, a descendência é tão antiga que se espalhou, né? É que nem falo que a maior parte da humanidade tem DNA de risco. Olha, aqui diz... Deixa eu ler. Pra ajudá-lo no espelho mágico e também ajuda a Link quando ele vai na casa, enquanto leva ele pela montanha. O Old Man irá falar sobre como ele é... Ele tem uma neta que foi abduzida pelo H-Nin. E se você tá falando do... Do Lost Old Man? Ou do... É, do Lost Old Man. É, ele realmente é avô de uma das maidens. Isso eu lembro. Se revela que a neta dele é uma das maidens e é uma descendente dos sábios. Logo, o Lost Old Man pode ou pode não ser um descendente dos sábios, dependendo de que lado da família ele está. Então não é certo, pô. Ah, esse detalhe eu nunca tinha reparado. Enfim, ele tá na família também. Ele é convidado pelo aboço de família. Então só me diz isso. Por que que tem que ser raptada já em sete maidens? Não podia ser os velhinhos lá. Que ninguém nem dá falta. Vai ver o Ganodoro separado, pô. Será que no japonês eles chamam de sete virgens e tal? Uma coisa que eu imagino que a tradução americana evitaria. Não, eles chamam de Miko. Que é realmente Shrindemane. É tipo o dama do soltoário. São aquelas sacerdotizazinhas clássicas japonesas. É, sacerdotizazinhas. Ah, então a gente pode teoricamente assumir que o poder da descendência é mais forte nelas, de alguma forma. Elas acabam, quando a gente resgata ela, posso dizer que elas disparam. Despertaram como sábios, não, né? Talvez, porque se eu não me engano, elas abrem o caminho pra Torre do Ganodoro. Da mesma forma que os sábios fazem na Ocarina da Spine. E eu acho que a mesma coisa que também acontece na Ocarina é que os sábios, eles só despertam como sábios depois que a gente termina o templo. Depois que a gente termina o templo é que quando a gente conversa com ele novamente, ele já muda toda a desenvoltura dele conversando com a gente, como se eles estivessem despertados. Antes disso, toda conversa que tem eles dentro do templo não dá essa ideia. Eles parecem ser daqueles personagens de anteriormente. Então o ato de despertar realmente coincide com o fato de tu terminar a dungeon, entendeu? Sim, e tem as chari-maidens do Forth of the Adventures também, que elas têm completamente função de sábio, só que sem ser chamadas de sábio. Acho que elas acabaram puxando as maids do aníquo do Tepeste. Mas olha, voltando aqui ao Pidola, eu acho que faz muito sentido eles despertarem como sábios e elas despertarem como descendentes dos sábios quando a gente termina a dungeon, porque nós matando o chefão, que é como se fosse o grande mal da dungeon, então em teoria o templo ia ficar purificado sem essa influência do Ganon, de sua maldade, e o templo ajudaria o sábio a se despertar como tal, entendeu? Sim, e tipo, de certa forma dá pra pensar que os templos do Dark World poderiam ser templos também, tipo, antes de Dark World ser convidado, porque todos os templos do Ocarina of Time, eles têm uma entrada pro Sacred Hell. Hum, faz sentido. Então, tipo, essa entrada poderia ter um templo do outro lado também. É, se a gente considerar que tem o, tipo, o templo do tempo, que é a entrada pro templo da luz, né? Sim. É, uma teoria interessante. Seguindo em frente, a gente, na verdade, segue pra trás, né? Porque o Ocarina of Time, que é o próximo jogo que tem sábios, ele meio que começou como uma backstory do A Link to the Past, modificou algumas coisas e tal, mas o que a gente dá a entender é que os sábios que a gente vê aqui, eles ou são os sábios mencionados lá no A Link to the Past indistintamente, ou são ancestrais desses sábios. E aí sim, a gente finalmente tem sábios bem identificados e participantes dentro da história, né? É, no Ocarina of Time é bem interessante que eles fizeram questão de fazer todos os sete sábios serem, serem, tipo, personagens da parte inicial do jogo, de quando o Link é criança. A Nabooru, ela só aparece mais tarde, mas ela também conhece o Link como criança antes de conhecê-lo como adulto. Conheceu do Hauru? O Hauru aparece como uma coruja. Ah, capítulo. Então, assim, tipo, planejaram de uma forma que o Link conheceu todos os sábios como criança e depois conhece-os como adulto. Então dá pra ter uma ideia da evolução dos personagens, tipo, eles são realmente uma apresentação muito mais forte. E nos ajuda até a criar mais afinidade com esses personagens, não é como a gente tá assistindo aqui no Ocarina, que mesmo as Maidens, que são o mais próximo nós termos desse contato com sábios, é só nos colocar muito de ampação e a gente não chega nem a dialogar diretamente com elas, sendo só realmente um objeto, como chamam o plot device pra história seguir. Ah, eles não têm nem nome, né? Tipo, eles são todos iguais e não têm nome. Exato. É que cada um, o mais bacana é que cada um representa uma raça, uma raça em Hyrule, enquanto em algumas outras encarnações são sempre humanos ou às vezes Williams. E aqui eles tiveram a preocupação de cada raça ter sua representação como sábio, que indica que quebra um pouco, aparentemente quebra um pouco essa questão de descendência de linhagem sanguínea, de ser filho do sábio anterior e tal, mas não necessariamente assim. Ser realmente uma descendência mais a nível espiritual, que pode transcender raças e tal. É, eles criam essa ideia de descendência no Link to the Past e depois eles vão meio que dançando ao redor dessa ideia, porque no Indraker se fala disso também e tal, mas no segundo, que é o cânone atual da série, que é o, de acordo com o rádio de história, parece que tem dois grupos de sábios completamente diferentes, tipo, entre o Ocarina of Time e o Link to the Past. Os sábios que aprisionam o Ganon dentro do Sacred Realm são diferentes dos sábios que selam o Sacred Realm por si só. Tipo, tem uma separação de tempo entre um grupo de sábios e o outro. Eu já vi que tu ia diferenciar os sábios que são responsáveis por esse controle com o Sacred Realm e os outros sábios que são responsáveis por manter o poder da Master Sword. Não é, isso começou no Indraker, né? Mas só falando aí entre o Ocarina of Time e a Link to the Past. No Harley Warriors tem essa... No Harley Warriors, no Harley História, tem essa separação, tipo, tem essa separação. Eles falam, ah, o Link foi derrotado e a Zelda comandou os sábios e selou o Ganon. Aí depois fala, teve um período de paz, aí começaram, as pessoas começaram a entrar no Sacred Realm, que tava corrompido, e voltaram com os monstros. E aí o rei mandou os sete sábios selarem o Sacred Realm. Tipo, que rei? Não tinha rei na época do Ocarina of Time. Esse, tipo, um tempo de paz que se passou parece que foi uma geração, pelo menos. Isso explicaria, talvez, porque que os sábios do Ocarina of Time são todos humanos. Seria um outro grupo de sábios que não é descendente do grupo do Ocarina of Time. Hum, entendi. Faz sentido. E que, tipo, inclusive, tipo, não inclui uma Zelda, talvez, porque ele só fala, o rei mandou os sete sábios. Inclusive, usava Wise Man, né? Na primeira tradução do Ocarina of Time. É. É. Acho que eu não tinha essa preocupação de ou ver eles como um grupo e só ver eles como realmente homens cultos que conheciam a história, ou como realmente o corpo clérico, do que realmente um grupo seleto, um grupo importante pra mitologia da série. Agora, algo interessante, já falando ainda desses sábios antigos, que, segundo o Raios de História, o Hauru, ele foi um desses sábios de uma geração anterior, que foi também responsável por construir o Tempo of Time. É, ele seria o, tipo, o primeiro, a primeira geração de sábios, né? Porque a gente tem o Tempo of Time sendo construído ali, provavelmente, um pouco depois do Skyward Sword, que a gente não tinha sábio. Tinha o Templo de Hylia. E aí, o Hauru construiu o Tempo of Time a partir desse templo. É, assim, quanto a ser a primeira geração, a gente não tem tanta certeza, né? Porque o Tempo de Hylia no Skyward Sword tem os seis medalhões, separado até, metade deles ficam na superfície, metade com o Skyward. E tem vários momentos na série que se fala que os sábios fizeram a Master Sword. Então, assim, a gente não vê nenhum sábio durante o Skyward Sword em si. Então, dá pra pensar que talvez tivesse um grupo anterior que criou a, não a Master Sword, mas a God of Sword. Então, seria meio que, tipo, de certa forma eles criaram a Master Sword. E também esse é o primeiro Zelda, e a gente começa a ver a ligação desse grupo de sábios muito mais voltado a Master Sword em si do que outras outras coisas que eles viriam a ter. Uma coisa que a gente viria a se repetir no próprio The Enderwaken, mas quando chegar no The Enderwaken, a gente esmiu-se um pouco mais. Essa relação dos sábios com a Master Sword. Quer jogar aquele negócio da especulação aqui? Da Zelda? Vou falar por último, eu ainda queria falar um pouco sobre esse... Como a gente, sobre os personagens e como ele desperta como sábios no Ocarina. Sobre esse ato de despertar dos sábios, uma coisa que fica me caducando muito é quando eu via... É como isso é mostrado no Ocarina, porque alguns personagens, como por exemplo a Sari, que é nossa amiga de infância, quando nós retornamos como adulto, a gente não vê mais ela, a gente só soube que ela foi pro Templo da Floresta. Você sabe o motivo? Foi pra... Tinha alguma coisa lá dentro que ela acreditava que iria ajudar a situação que estava a Takeo Forest? Eles meio que sentem o chamado, né? Eles tipo... Todos eles sentem uma certa atração pra entrar nos templos. Eles não estão despertos ainda, mas eles se sentem atraídos pro local onde eles têm que ir. Acabei de ler aqui. Ela disse que por causa do mal que estava emanando por lá, ela realmente foi até o Templo da Floresta pra buscar algum tipo de ajuda. E nós não vemos ela até quando nós terminamos o Templo e nós reencontramos ela como sábio. O um já tem dois, na verdade três, três sábios que nós encontramos antes de o Correr se despertar, que é depois da Dungeon e nós temos uma sessão de conversa lá na Câmara do Sábio. É o Darunha, que assim que a gente entra perto da sala do Vovagia, a gente tem uma conversa com ele porque é uma situação... A gente vê realmente o Darunha, o líder dos Gorons. Ele viu que todo o povo dele estava aprisionado no Templo e ele se vê no ímpeto de enfrentar o Vovagia que estava na sala seguinte. E ele foi lá enfrentar ele. Até a gente libertar todos os Gorons e enfrentar ele, a gente não vê mais o Darunha. Só depois de vencer ele, quando a gente está lá na Câmara, que ele se revela como sábio. Depois tem a Ruth, que está lá no Correr Tempo, que eu acho que foi pra investigar a escassez de água e o fato dos olhos da mãe ter que ser congelado e eu não lembro se ela disse que ela iria enfrentar esse mal, mas ela também some lá do templo e aí cabe a nós de novo lutar, vencer e ela desperta como sábio. E por fim tem a Naburu, que eu acho que a situação mais tensa é dela, porque nós encontramos ela como criança, ela foi lá no Templo do Espírito pra conseguir algo que deteria o mal iminente e ela acaba sendo capturada. Quando a gente vê a captura dela no final, da parte de criança, e quando a gente retorna como adulto, ela na verdade é um dos subchefes do Templo do Espírito, porque ela está sendo controlada pelas irmãs lá. E ela também acaba despertando como sábio, o que é muito estranho, porque a gente podia dar todos eles como mortos, ao meu ver, porque o Darunha entra no Templo da Floresta, no Templo do Fogo e some. A gente não vê essa área até a gente derrotar o Fentonguena. E a Naburu não dá a impressão de que ela tivesse sobrevivido ao ataque das bruxas. Entendeu? Sim, isso é uma teoria comum até, de que eles estão mortos, eles viraram espíritos. Tanto que até a ímpar mesmo, que não chega a aparecer quando você é adulto, a gente sabe que o que ela fez foi entrar no Templo sozinha pra enfrentar o Bongo Bongo na marra. E como a gente nunca vê nenhum deles depois, dá a entender que eles encontraram os chefes e não se deram muito bem. É, também fica um pouco subentendido isso, acho que no próprio crédito, porque os sábios eles não estão lá naquela grande festa, no rancho, a gente só vê eles voando pro topo da Death Mountain e eles estão juntos. Ah, eles se teleportam nem Power Rangers. É, é verdade. Daqui a pouco os sábios são os Power Rangers de Hyrule e o rei é o Zordon. E eu... Pô, agora tô imaginando o rei com a cabeçona. O Hyrule é o Power Ranger azul, né, que ficou por um bocado de temporadas e foi mudando o resto. Aliás, ele fica junto com esses outros também nessa cena final? Não, são só os... Acho que são só os quatro que você salva. É, o que é meio estranho, porque o Hyrule com certeza ele tá morto, assim, com certeza ele não é um... um... um ser... Eu não lembro agora se ele aparece. Não, não, acho que são... São os cinco, sabe? A Sária, o Darunha, que eu lembro que a Sária fez o Darunha, a Ruto, acho que a Impa e a Nabooru também estão nesse grupo. Mas o Hyrule você não lembra? É, são cinco, eu falei quatro. Foi, que são cinco, agora é o sexto. E aí, nós temos, porque o jogo... é... também temos o sétimo sábio. E tem... não, e outra coisa sobre isso deles possivelmente estarem mortos. Tem um dos sábios, eu não lembro se é a Sária, ela fala alguma coisa tipo, ah, agora que eu despertei como sábio eu não vou poder mais viver no mesmo mundo que você, é uma coisa assim. Que dá a entender que, tipo, eles nunca mais vão voltar a viver normalmente no planeta, em Hyrule, em si. Ah, o que não significa necessariamente morte, né? Agora que eu despertei pra essa responsabilidade, eu tenho que estar lá no meu papel, no meu posto de vigilante do mundo, alguma coisa assim. É, mas usam isso meio que como uma evidência junto com as outras, assim, é algo que sozinho vai... É, mas por exemplo, quando o jogo acaba, nós derrotamos o grande... Quando a gente derrota o grande mal, quando é sendo escravo, onde tá todo mundo comemorando, eles não tão junto com os outros personagens, eles tão isolados. É entender que realmente eles já não fazem parte do plano dos vivos. Sim, é, eles ficam na Death Mountain observando o estado de longe. Ah, mas pra mim isso aí é, tipo, como aconteceria, eu acho que em qualquer... qualquer história, qualquer narrativa, assim, com uma situação parecida, eles tão num plano acima, mas não necessariamente do... da questão do ponto de vista de vivo ou morto. Eles... eles têm que agora só observar de longe, entendeu? Eu também não acredito muito nessa teoria, não, mas, assim, tem... tem uns pontos bons, assim, né, 100% viajado. E, assim, disso deles estarem mortos, também tem... a gente tem o sétimo sábio, que é a Zelda, que com certeza tá viva, né, no final. Então é dito que a Zelda é uma sábia. É revelado isso, que ela é a sétima sábia, porque como se já não bastasse, ela se revelasse a Sheik, a Sheik ser a Zelda, e ela ser porta doida de uma... Spoiler alert. Sempre. A gente fala de um jogo de... quase 20 anos. Quase 20 anos. Tá, a Sheik ser a Zelda, a Zelda ter a triforce da sabedoria, e... que dela ser uma sábia. Uau! E, tipo, com a triforce da sabedoria, e sendo uma sábia, ela só fez merda no Kahn of Time. Mas tudo bem. É muita responsabilidade pra princesa só. Mas, enfim. Muita gente também ficou teorizando a ser a sábia do quê? Porque todos os sábios, eles têm um elemento ou um templo. Por exemplo, tem o templo da floresta. A Sária é a sábia da floresta. É o templo do fogo. A Lunha é o sábia do fogo. É a Ruto, é o tempo da água. É o sábia da água, por aí vai. Quem seria a Zelda? Muita gente teoriza que ela seria a sábia do tempo. É, eu sempre levei isso meio que como a opção óbvia. Justamente por ter um templo extra, assim, no jogo. E, mais tarde, atualmente, assim, eu tenho a impressão de que a deusa do tempo, que se fala de vez em quando, foi retconada pra ser a Hylia. Eu tenho, assim, tem várias coisas que se você for ligando, vai levar essa ideia. E, assim, faria sentido um templo do tempo, se for o templo de Hylia, ou seja, ser a Zelda. É, bom. Dá um podcast inteiro pra gente falar sobre a deusa do tempo e os elementos que envolvem as timeshift stones, as pedras de Sheikah. Mas, falando, assim, da Zelda e a ligação dela com o tempo do tempo, mas eu acabei de me lembrar agora que eu não sei qual é o templo do Hauru. É da luz, eu não sei se dá luz. Ele tá no Sacred Realm. É um templo que fica no Sacred Realm e você só visita... A Câmara dos Sábios fica no Sacred Realm. Não seria esse o templo que ficaria a Triforce também? Sim, era onde ficava a Triforce. E, tipo, supostamente é a pirâmide do Link to the Pad. Por isso que tinha todas aquelas teorias de a pirâmide do deserto e tal. Ah, tá. Ah, inclusive que não faz falta dizer que se ela é sábio do tempo ou não, apesar de, pela sentir na necessidade de categorizar ela como uma. É, eu acho que eles só falam que ela é líder dos sábios, né, no jogo em si. Mas como são sete sábios, acabam jogando ela não. É, porque, tipo, no Cardinal of Time eles falam toda hora, six saves, six saves. Eles nunca falam seven. Tipo, eles colocam ela como sétimo sábio porque... Cara, cara, é isso aqui, nem Power Ranger. Você acha que só tem cinco, aí de repente surgiu um sexto. Exatamente. Só pra deixar o Megazord. Megazord é aquele golem do Sábio 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 do Sábio. Caraca! 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 Bom, aí daí a gente chega no Wind Waker e, tipo, falavam em seis sé... Ah não, peraí, um adendo, um adendo, um adendo, um adendo. Eles realmente chamam, tipo, em um momento do jogo apenas a gente fala que tem um sétimo sábio, que é quando a Zelda se revela, quando ela revela que ela é a Zelda. Ela fala, ah, a pessoa que tem a Triforce da Coragem é você. E a pessoa, a pessoa que tá com a Triforce da Sabedoria é o sétimo sábio, que vai ser o líder de todos eles. Aí fala, ela se transforma, faz a posezinha lá de Power Rangers. Posezinha de Power Rangers também, olha só. Tá tudo muito claro, né? Bom, a gente tava falando que tinha sete sábios, mas só se falava em seis, e aí a gente chega no Wind Waker, que faz meio que uma continuação da Lorde Ocarina, e aí aparecem mais dois, né? Então a gente acaba ficando com nove sábios, embora os originais não apareçam nesse jogo, que é o sábio do vento e a sábia da terra, né? Sim. Esses sábios aparecem meio que do nada, né? Porque, assim, eles têm uma função completamente diferente. Pois é, eles surgiram... Tipo, depois, eu realmente não consigo encaixar muito bem isso. Tipo, o Templo da Terra, o Templo do Vento, foram construídos depois. Com que motivo se não tinha um herói, sabe? É, tipo, a gente não sabe nem como é que funciona direito esse lance de eles manterem a Master Sword. Tipo, entre Ocarina of Time e Olico de The Fast, tinham seis de manter a Master Sword? Ou ela se manteve sozinha? Quando é necessário um seis de manter a Master Sword poderosa? Ainda mais porque, quando a gente pega o Sky Sword, hoje que a gente tem todo o processo, quando a gente pega a Golden Sword, que é a Fai, tá sem poderes. Aí a gente lê todas as quests pra aumentar o poder dela com os fogos das três deusas. E a gente ainda recebe a benção da Zelda pra dar adeus à Ilha. E aí, assim, ela fica totalmente recuperada. Vai dar a entender que ela vai perdendo esse poder gradativamente. Ela vai se desgastando. E tem esses sábios que eles tocariam músicas. É, a benção de Ilha, ela tem exatamente o mesmo efeito dos dois sábios juntos, né? Tipo, o efeito físico na espada. Tipo, acende a luzinha amarela e abre as asinhas. Sim. É, bem uma referência mesmo, assim. É, até porque assim que a gente pega, mas até começar a transformar a Master Sword, ela primeiro começa fechada. Aí quando a gente pega um pouco mais, ela abre um pouco. Eu já tava com a caixada completa. Mas depois da benção, que ela fica True Master Sword. Sim. Aí, eu lembro, eu acho que quem disse isso é o Fado, ele fala que, realmente, parece que não eram só eles sozinhos. Eles precisavam fazer um dueto, porque eles faziam um dueto com o rei de Hyrule, lá o Daphne Snowhouse em Hyrule, aquele que conduzia o Fado pra... É, usando o próprio Wind Waker, né? Ele era o Wind Waker original. Sim. É pra cada vez, porque eles estavam procurando manter o poder da Master Sword, mesmo na ausência do herói. Acho que, crente, quando o herói voltasse, ele iria precisar da sua arma. É, isso é um elemento que aparece na backstory da Elite de Feste também. que, durante a Guerra do Aprojanamento, não tem um herói, mas os sábios buscam a Master Sword, mesmo assim, mesmo sem ter ninguém que vai poder usar ela. Eles ficam meio que, tipo, se aparecer alguém que consegue usar, beleza. Senão, a gente parte pro plano B. E foi nesse estado que apareceu esse lance de descendência e de despertar, mais espiritual, principalmente quando a gente pega, assim, mais ou menos raças diferentes, apesar de sempre ter o lance dos Rutos, dos Ritos, sem descendo as horas. No caso da Medli com o Laruto, eles falam especificamente que eles são aquela descendente dele. Ele fala que tem a mesma linha sanguínea, uma coisa assim. Mas no caso do Makar, não necessariamente. Até porque a gente não sabe como funciona a reprodução dessas raças esquisitas na floresta. É, também a gente sabe se os Kukiris eram assim mesmo e se eram mais perto dos Korokos, mas enfim. Mas é bacana que, nesse, o despertar não acontece, se a gente derrotar uma Dundie. Eles despertam com a música que nós aprendemos que está nos templos. Ao ouvir, eles têm, ocorre uma conexão com o eu deles do passado. E, assim, visualmente, isso fica mais interessante do que como a gente, como acontece no Elio do Depesto, no Ocarina, que é só falado. E só haver uma mudança de atuação neles aqui. É, realmente, é concreto que eles não morrem quando eles despertam. Eles só têm um elo com o eu do passado deles. E quando a gente toca, tanto na primeira vez como no templo, para melhorar mais surdo, a gente vê meio que ele se duplicando com o eu do passado dele e formando, tipo, um dueto. É bem bonito até de se ver. Sim, é uma cena bem legal. E meio que você termina a Dundie com a mais surdo melhorada. Se você voltar naquela sala, os dois ainda estão tocando a música deles lá repetidamente, acho que para manter esse poder. É, e eles chegam a falar quando você vence o chefe, eles falam que eles vão ficar lá mantendo por o respaldo. Eu fiquei até preocupado, achando que eles iam ficar lá eternamente, assim como, sei lá, os sábios do Alcalino, eles assumem o caráter deles de sábios, parece que pelo resto da persistência dele, mas não. Daí a gente derrota o Gano, eles aparecem lá no barco com a Tetra. Quer dizer que eles pararam de fazer a função deles porque realmente o mal já não existe mais. Aparecem? Eu não lembro disso. Também não lembro sim. No barco da Tetra? Indo embora? Sim. Não, não. Indo embora não. Daí a gente que o Link e a Tetra surgem, é assim que acaba os créditos de surgem no alto mar. Aí eles são incepcionados pelo Komali, a gente vê lá o barco lá da Tetra com os piratas. Aí tá o Marca e a meia de peça da porta. Vou até pegar aqui a cena. Que responsável é isso? Se a luta contra o Gano daft tivesse demorado um pouco mais. Como é que eles sabiam? Não sabe quanto demorou pra eles subirem. Eles sentem, pô. Então, eles subiram, tipo, eles subiram, foram pro barco e o barco foi pra lá. Foi tempo pra caralho. Provavelmente eu não tava mais rezando quando você tava lutando. A pessoa, a maçã de fica sem poder no meio. No meio da luta. É, ficaria muito legal essa cena. Tipo, quando o Link tá pulando pra enfiar a espada na cabeça do Ganondorf. Falhou. Aí bate e, tipo, não faz nada. Não entra a cabeça dele. Aí rola outra timeline. Essa é a timeline do Breath of the Wild, né? Tipo, secou tudo pelo desejo do Ganon e a Master Sword tá toda acabada. Porque não ficaram lá, os sábios não ficaram tocando. Cara, a gente descobriu já o segredo, cara. E tem Corox no jogo, ou seja, a culpa é do Macaco. Tudo se encaixa, cara. Teorias ao vivo. Mas, tipo, os ancestrais deles, a Laruta e o Fado, pelo que dá a entender, eles ficaram lá sei lá quanto tempo no templo, né? Tocando. E eles ficaram vivos, né? Pelo que eu lembro da história. Eles, tipo... Não, eles foram mortos pelo Ganon. Pelo Ganon, exato. Justamente pra tirar o porro da espada. Sim, pra ser mortos no templo. Tentando que o templo tá cheio de monstros e as portas estão seladas. Mas eu vi que eu acho que esses seus, quem fez foram, sei lá, os sábios pra impedir alguma coisa. E, aliás, assim, falando um pouco de design das fases, eu acho muito interessante que a entrada do templo, na verdade, é o cume do templo. Tu tá entrando pela chaminé do templo. Sim. A ilha que ficou... Aí, o grande salão de oração e de pra tocar e ficava no fundo. É que eu acho isso muito bacana. Outra coisa interessante é que o Fado, o Sage original do Vento, ele meio que veio do beta do Ocarina of Time. Na versão beta do Ocarina of Time, o tempo que virou o templo da floresta era o templo do vento e o templo da água antigamente era o templo do gelo. E o Sage do templo do vento ia ser justamente aquela garotinha loira que fala dos estalfos e ela se chamava Fado. Então, eles meio que pegaram esse Sage do beta e transformaram num Sage de verdade como o Andy Waker e trocaram de sexo. Veli era irmão dela. É, pode ser, era sobrenome. Ou não, se, ora, se garotinhos da floresta viram bonequinhos de madeira com caras de folha, o que é mudar o gênero, mudar o sexo. Fado é transgênero. Só não pode ser transgênico. Transgênico, tudo bem. Transgênico são os outros, os coros, né? Bichinhos esquisitos, mas fofinhos. Vai ser tudo planta de gengibre. Bom, no Touch Princess, os sapos também é uma parada que também se é introduzida um pouco depois do jogo. Eu também nem acredito que eles iriam citar sapos nesse jogo. E eles, assim, em termos de aparência, eles assumem uma forma totalmente diferente do que eram nos jogos anteriores. Que antes eram, assim, pessoas, ou depois eram os amigos do Link de raças diferentes. Aí depois foram os dois amigos do Link também. Mas no Touch Princess assume uma forma totalmente etérea. Tanto é que são todos iguais. Uma coisa que diferencia é o símbolo de cada elemento. E nesse eles assumem, ainda continuam assumindo esse papel de ser uma porta entre mundos. Mas aqui, muito mais. E também de informar o nosso herói sobre o que aconteceu ou o que acontece. Mas nesse nós vemos eles fazerem uma ação muito peculiar que é a execução do Gennadorf. Eles são realmente os capos... Carrássos? Carrássos. Carrássos. Os carrássicos do Gennadorf. Então, é mais uma função agregada pra eles. É também interessante o próprio local onde eles se encontram que é a Arbitur Grounds que é as terras do árbitro. E pelo local do estádio, realmente, lá tem todos os símbolos, não é? Então, tu fica se perguntando que tipo de coisa eles faziam lá ou qual era a missão deles naquele local. É, aquilo parece... É, e eles também ficam por lá, né? Eles falam que eles têm que ficar por lá. Meio que guardando o espelho. Eu acho que eles falam que a função deles é guardar o espelho. Quando é que o espelho entra na história? Vocês conseguem visualizar isso? Tipo, em relação aos outros jogos? É, não dá pra saber. Porque há todo aquele background lá dos interlopers e tal, que eles foram aprisionados. No mínimo, antes do Ocarina of Time. parece ser uma coisa muito antiga. E se eles ficam lá pra guardar o espelho, eles não podiam existir comitante com os sábios do Ocarina, eu acho. Pois é, eles podem ser um grupo separado. É, apesar de eles terem os mesmos medalhões do Ocarina of Time. Sim, não existe vários rangers vermelhos e vários rangers amarelos? É, eles são outros grupos de uma ranger. Mas tem que ser em outra geração e tal, né? Esse é o Zéu. Provavelmente o Zéu. Até que faz sentido porque eles têm muito mais função enquanto, sei lá, outros, sabes, têm a função de ser o elo, servir de ponte com o Secure Realm. Esses são o que fazem a ponte com o Thoth Realm, porque mesmo que tenham considerado a cagada com os Inter-Envelopers, havia uma ponte entre os mundos. Essa ponte era o Thoth Mirror e quem guardava eles eram esses sábios e que nas horas vagas também pagavam de carrasco pra matar Ganondorf. É, talvez eles tenham serviço de carrasco justamente porque o crime do Ganondorf foi tentar roubar a T-Force, né? Tipo, ele meio que entrou na judição deles, por assim dizer. Qual é o crime chamado crime de mais alto nível de penalidade? Crime de hundo? É, no caso seria meio que uma mistura com heresia, né? Porque a T-Force é um negócio sagrado e tal. É, porque eles sabem que se mexer com a T-Force vai ocorrer um desequilíbrio no mundo. Realmente, não é qualquer ficar preso que uma mais morra qualquer que resolveria a parada ele realmente tinha que ser executado. A parada é inquisição, tá ligado? Eles são entidades religiosas que em nome da religião, do código do negócio, eles estão punindo o Ganondorf antes mesmo dele cometer o crime que ele vai cometer, que ele iria cometer. Enfim, enrola todo aquele background de Minority Report, exatamente. E, apesar de eles terem essa pessoa toda etérea, eles também sumirem e você jurar por A mais B que eles são fantasmas, eles não tem rostos, eles não tem tipo... Não, isso que é interessante do design deles que tu vê a cara deles mas aí depois tu olha pro lado você vê que é tipo uma máscara flutuante e eles não tem rosto, é tipo uma coisa cortada. Eles também não tem braços se eu não me engano mas os mãos deles flutuam tipo um do olho. Aí eu acho que é mais estilização, sabe? Deixaram o design dos sábios a cargo daquele cara que faz as cutscenes malucas e aí deu isso. Entendeu? porque eles só parecem cutscenes, né? Então, eles não tem nesse jogo eles não tem uma necessidade de identificação como a gente tem no Ocarina como a gente tem no Wind Waker então simplesmente se pouparam o trabalho de modelar personagens e eu acho que pro contexto da cena ali fica um negócio mais etéreo mais misterioso decidiram por esse design mas tipo eles não são fantasmas porque a gente vê a cutscene deles matando o Ganondorf e o Ganondorf sobrevive e pega a espada do Sábio da Água e joga contra ele e mata ele tanto que ele não aparece depois pro Link são cinco sábios ou são seis? São cinco são seis depois ficou só cinco são cinco que aparecem no jogo o da Água o Sétimo Sábio continua sendo as aulas o Ganondorf que se vingar pros jogadores que ficaram muito perto da vida eu acho que escolheram o da Água muito bem como referência sim mas assim no geral em termos de função no jogo os sages meio que dão um passo atrás no Link to the Pest eles estavam lá só por estar como parte da história no Ocarina eles viraram um personagem no Indie Waker também e no Twilight eu sinto que eles colocaram os lá só tipo pra fazer referência ao Ocarina of Time tipo ah vamos colocar Sages aqui é se tem Adolfo você teria que obrigatamente ter sábios também eles podiam tirar os sábios do jogo e tipo não alterar em nada a história do jogo tipo coloca alguém aleatório podia ser qualquer um eu sinto que aqui eles assumem um papel muito mais de como eu estava comentando um pouco anteriormente de nortear o nosso herói que deveria fazer porque ele mudou um pouco do backstory do que aconteceu lá como foi o que aconteceu com o Gandalf porque ele é uma ameaça o que aconteceu com ele e o que é esse o Beho Shield o que aconteceu com o Beho Shield que o Zant destruiu o Beho Shield e espalhou ele em três lugares diferentes Beho Shield não é um caralho Beho of the Night Beho of the Night eu imaginei agora o Link usando o Beho of the Night como ele gostou dessa maneira e essa eu escondo mais uma aí além de tudo isso ainda quebra o gale de nos dar o maior spoiler do jogo que é quem é a Twilight Princess que eles também tem ideia além de Carrasco são espalhadores a Midian não fala isso antes pra você ela chama Zelda de Twilight Princess não mas quando você chega no deserto ela fala sobre ela não é ela comenta um pouco sobre ela mas ela não fala que ela é a Twilight Princess só quando a gente chega lá vê os sábios os sábios reconhecem ela e as referenciam como a realeza que ela é é eles que falam que ela é a Twilight Princess eles que revelam a existência de Anandorff eles estão ali só pra jogar a disposição de plot no Call of the Link e uma última coisa que é uma edição curiosa no mínimo é que na versão americana do jogo o Auru aquele velho com o gabião e tal que nos indica o local da Apity Grounds ele nos diz que a Zelda ela teve tutoria desses sábios enquanto na versão japonesa ele diz que ele que foi o tutor da Zelda o que eu acho que faz mais sentido do que esses sábios terem dado aula pra Zelda até porque esses sábios eles falam que eles estão lá no Apity Grounds desde pelo menos desde que o Ganon foi aprisionado então assim a Zelda teria que ter ido pra escola no Apity Grounds escola hardcore escola de direito escola de direito inclusive eu não vejo muito sentido eles terem mudado isso acho que eles queriam fazer com que a Zelda tivesse uma ligação mais charitária com esses seres eu acho que isso foi um erro de tradução mesmo cara alguém trazer errado e ninguém notou possível vamos pular agora de volta pra timeline do Link Adulto no Spirit Tracks a gente tem embora não propriamente denominados como seiges mas eles atuam meio que exatamente da mesma forma em um contexto diferente um raio diferente não faz todo sentido eles serem chamados como de sábios também mas sem relação nenhuma com esses outros que a gente falou enfim eu tô falando dos Locomos do Spirit Tracks que são velhinhos em carrinhos com nomes que lembram partes de trem sim é eles não são chamados de seiges mas eles seguem meio que a linha do Spirit Tracks de incluir coisas de trásticas de Zelda mas com outro nome não tem a Master Sword mas tem a Locomo Sword não tem o Seiges mas tem o Locomo e eles seguem exatamente a mesma função eles são velhinhos guias que tem ligações com certos elementos e que você tem que ir encontrando durante o jogo pra liberar acesso aos tempos também não sei como fosse o sistema dos Locomos de quem sucede o outro mas por exemplo Pangino ela tinha um um aprendiz que era o o Bernie sim é sim eu não sei se ele viraria um Locomo tipo um Seige exatamente um Seige dos Locomos pra dizer assim tipo ele não tem muito tipo físico dele sei lá é porque ele é novinho mas eles também são tudo velhinhos sabe o que as pessoas velhas é porque os Locomos são uma raça eles são a gente vê esses Seiges mas eles são uma raça eles são uma raça da parte não são só Williams velhinhos não acho que eles são eles são eles são eles são tratados como uma raça como se fosse o Shaker é eles têm um um plano de fundo meio angelical não sei algo assim é eu acho que o Barney não 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 substituiria a Anjin porque pelo que dá a entender eles são os únicos Locomos que sempre existiram assim tipo pelo menos pelo que eu tô lembrando aqui da história você tem a a invasão de Málados no mundo e tal e aí os espíritos do bem ou os deuses como eles chamam na versão japonesa eles mudaram pra Spirits no americano mas eles aprisionaram né com o Málados debaixo da terra com as Spirit Tracks e tal e o que dá a entender é que os Locomos ficaram lá eles fizeram parte disso eles foram acho que os agentes da ação e eles ficaram na terra justamente pra garantir essa essa manutenção dessa dessa segurança desses desses grilhões exatamente jogaram fundos sábios com os templos exatamente e no final do jogo quando não há mais necessidade da proteção deles eles vão tudo pro céu exatamente em forma de esferas gigantes a nossa missão acabou vamos voltar pro nosso planeta e aí eles sobem eles são jantias alienígenas então aqueles que aparecem no terceiro temporada porque tipo isso acabou acabou o mal e tipo eles vão embora não parece uma necessidade de ficar alguém no lugar então meio que dá a entender que acaba ali a história dos Locomos né enfim eu duvido que vá ter um outro jogo com base em trens então eles nunca mais vão voltar eu sinto muito mas dificilmente teremos um Spirit Track 2 nunca se sabe eu tenho que ter usado com aviões eu queria ver tá agora eu quero voltar pra linha do tempo do herói derrotado a gente pegou a Link to the Past lá no começo que foi o primeiro jogo com sábios e aí a gente faz uma salada meio estranha agora pra chegar em A Link Between Worlds que a gente tem sábios mas dessa vez não são sábios indistintos aparentemente são sábios descendentes dos sábios do Link to the Past não sei se das das Seven Maidens lá ou sei lá tem elementos que fazem eles parecer com os sábios do Ocarina of Time também cada personagem mas não exatamente tem até um tem até um Chamber of Sage lá tem uma Chamber of Sage tem a Impa e tem o Rosso que parece um Goro e a qual é o nome dela? Oren que é uma azora e aí tem o Gully que lembra um Kokiri porque é uma criança e tal com um bundezinho verde mas é só isso? nem como eles são Kokiri ele é ele é normal é mas eles são uma criança é engraçado que ele faz uma referência ao garotinho da pauta é verdade verdade e o Osfala faz referência ao o cara que é muito parecido com a Shalá sim o Sahra Shalá ele tem o mesmo nome não o Sahra Shalá mas aquele amigo dele que é o outro velho que nos ajuda nos tempos cara eu ainda não lembro esse velho eu acho que os teus tem poder de ficar invisível o Madly e o Macar no Endway queriam esse cara aí e na vez a Madly se apagaram a tua memória pois é mas devagamos mas então como é que a gente encaixa esses caras com o passado tipo eles seriam descendentes do Ocarina porque tem um Azora tem um cara que parece um Goron mas tipo eles são sete nenhum deles é a Zelda verdade nenhum deles é a Zelda olha a Ceres ela é ela é é tipo uma sacerdotisa não é? lá do Santuário eu acho que ela é filha tipo uma freira ela é ela é uma Willian então pode ser que a Zelda todos eles menos a a Zora eu acho que todos eles são é então porque eu peguei ela pra ver se ela tinha mais afinidade com sei lá a família real pra ser filha da Zelda mas acho que esse mais e mais essa descendência ou ou sei lá é muito estranho como o o pessoal de Hollywood se se reproduz ou realmente é uma parada mais etérea de ser descendente por afinidade com o espírito anterior seria tipo reencarnação daria pra ser uma descendência direta também né seria uma questão de um deles ser parente da família real ser tipo um parente distante da família real mas não estranho ter a princesa a princesa ter o papel importante e ela não ser uma entendeu ela é raptada e tudo mas ela não é uma de sete é realmente estranho porque o que dá a entender é que essa descendência se for para uma espiritual de ser uma parada de reencarnação se ela fosse reencarnação da Zelda e portava essa reencarnação da Willian ela seria a princesa é sempre a princesa que é descendente não, mas os deuses não são necessariamente a encarnação então a Zelda pegou a função de sábio do tempo porque os planetas se alinharam e além de ela ser descendente de Willian também foi portava a descendente dos sábios é isso e por sinal as Zeldas também não são reencarnação de Willian só a do Scar de Sorda tanto que eles tem dois Zeldas ao mesmo tempo na era do primeiro Zelda na profecia do Demise ele só fala que as pessoas que tem o sangue da Willian não necessariamente são reencarnações mas enfim realmente é estranho a donação dos sete sejas é mas mudando um pouquinho de assunto eu acho interessante como esses sábios nos apresentaram que pegam um pouco do Ocarina misturando um pouco com o Anik to the Past no sentido de sim eu ia mencionar isso eles fazem questão de apresentar todos os set antes de de você encontrar o o parte principal do jogo antes de estar capturado mesmo que seja rápido mas tu por exemplo o Ross fala ele só fala no começo que ele pegou lá o é ele que pega o Sandrod é ele que queria enfrentar o grande mal e ele passa rápido pela gente mas todos eles aparecem pra gente em diferentes graus e alguns tu nem diria que seriam sábios como o Guley que é o filho do ferreiro a própria Irene inclusive a Irene eu senti muita falta dela porque quando eu chamava pelo Sina era ela que vinha a Eva fazer um comentário jocoso mas quando chega no grande twist da história só vem a vassoura dela vem nos buscar e fica assim o jogo inteiro é só a vassoura dela que vem e ela some inclusive essa parte inicial do jogo é meio que uma corrida assim tu vai de um lado pro outro só pra encontrar os seiges tem aquela parte que você vai encontrar a Oren eu nem lembro o motivo que eles te fazem pra lá é pra pegar a pedra mas eu não lembro o que você faz pegar a pedra mas sei lá eles te fazem correr pro Hyrule dar uma volta pro Hyrule conhecendo os seiges antes da história começar uma coisa que eu lembrei agora é que o grande twist do jogo é justamente o Yuga ele tava aprisionando os sábios como se ele já soubesse quem eram os sábios foi só uma coincidência minha acho que ele sabia porque era especificamente cada uma dessas pessoas não, ele sabia ele vai ele vai caçando os sábios e a Zelda sim a Zelda na cutscene que eles libertam o Guiano ela aparece como um dos quadros porque se for assim tem oito sábios no jogo não, acho que ela é capturada depois não não, ela é capturada antes eu preciso rejogar ela é capturada ela é capturada antes de alguns sábios assim tipo você termina a primeira dungeon eu acho que ela já tá capturada é, acho que a gente não vê a gente vê a gente vê se transformar em quadro eles ficam aprisionados antes mesmo de eles saberem que eles eram sábios eram pessoas normais vendo suas vidas aí são o Yuga captura eles aí voltando pro Oligo de Pé já foi que nós terminamos a dungeon onde o Yuga deixou o quadro a Zelda é capturada quando você entra no castelo na quarta dungeon depois de pegar uma sword depois que você pega uma sword pode ser um problema difícil é, depois que você pega uma sword tipo, você vai lá ele foi pro castelo capturar a Impa e captura a Zelda também eu escolho uma cajadada só, né? é pelo que eu me lembro e depois que você pega todos os sete sábios é, sete sábios aí eles nos dão a triforce da coragem é isso? sim então eles são a ponte pra levar da coragem que daí nós iremos enfrentar lá o o grande chafão final lá no Lauruli, né? é, e eles também a função deles pro Yuga é libertar o Ganon por algum motivo desconhecido o Ganon não está morto ele está aprisionado e os seis eles quebram a prisão da mesma forma que era na lista de past bom, agora eu pensei se Lauruli é uma contraparte de Hyrule também existiriam os sábios lá sim são os sábios mais burros da série porque são os sábios que destruíram a Triforce e quebraram o equilíbrio do mundo a Hilda menciona isso então ah, e a Zelda realmente aparece na cutscene pra libertar o Ganon foram os sete sábios e a Zelda então tecnicamente são tipo oito sábios no jogo ou são só sete sábios e ela deu um boost sabe, de ele fala ele fala sete sábios e a Zelda é, porque pra você reunir depois são os sete, né? na câmera lá dos sábios eles reúnem os sete é, tipo no Crying of Time eles ficam falando seis sábios seis sábios seis sábios depois a Zelda entra no meio e no Link to Team Worlds é sete sábios sete sábios sete sábios na hora de usar os sábios eles vão estar no meio sete sábios literalmente na câmera na câmera não tem a stand dela a não ser que a stand do meio seja a dela porque cada sábio também tem um símbolo é, mas na câmera do Crying of Time também não tem lugar pra Zelda então, eu tô comentando se for pra ela ter um lugar seria justamente o pilar do meio onde fica o Link geralmente então até que faz sentido porque o símbolo do meio é a Triforce e teria que ser um poto da Triforce a Zelda é totalmente o Sexto Ranger, cara a câmera dos sábios é tipo o Cockpit do Megazord ela tem o Megazord separado uma curiosidade também que é meio que um extra é que no Force Wars Adventures também temos Maidens que nem no Link to the Past eu falei mais cedo que são Maidens que tem poderes de Sages mas o mais curioso é que no desenvolvimento do jogo elas eram Sages elas eram originalmente sábios e tipo supõe-se que na grande virada de mesa da mesa de chá do Miyamoto elas tenham passado a ser Maidens e esse momento notório no desenvolvimento do jogo é interessante porque tudo que a gente sabe sobre a história do jogo antes da virada de mesa são coisas que parecem indicar que o Force Wars Adventures ia ser justamente aquela história antes do Link to the Past entre Ocarina of Time e o Link to the Past contando como o Garon foi aprisionado e tal porque a gente tinha os Sages no lugar das Maidens a gente tinha a Master Sword que aparecia magicamente e aparentemente não era usada porque a arma principal do jogo é Force Wars a própria história do jogo final a gente vê é o único jogo onde aparecem realmente cavalinhos de raiva são quatro um de cada cor do Link então tipo meio que dá a entender que o Link meio que substitui eles no final das contas e outra coisa que o motivo que teve essa mudança na história do jogo essa simplificação é justamente que o Miyamoto falou não, a história do jogo tá muito complicada tem muita coisa aí e a história de Zelda não era pra ser complicada simplifica tudo aí então assim Force Wars Adventures era pra ser alguma coisa muito mais complexa envolvendo o Sages desenvolvendo provavelmente a guerra da Puta Neneia Miyamoto vacilão e outra mínima curiosidade pra gente fechar e abordar o que sabe os como todo ao longo da série é que eu acho que no Phantom Hourglass tem algum puzzle que menciona os sábios lá no Cabo Kingdom mas é tipo é um cemitério tem umas tumbas eu acho que são seis tumbas né são seis são sete na Isle of Ruins né é ilha das ruínas mas assim fica ao noroeste do mapa caso alguém queira tenha a curiosidade de visitar esse lugar de novo pra verificar isso fica pra lá tipo não dá pra saber nada sobre esses sábios provavelmente é meio que um easter egg só a gente não tem nenhum background desse reino a gente já visita ele como um reino antigo né tá o rei morto lá os quatro cavaleiros também então ele até lembra bastante cana né essa parte do jogo exatamente mas enfim é só isso que tem no Phantom Hourglass também é um lugar que a gente passa muito pouco tempo né sai da dimensão deles volta pro mundo real digamos assim de Hyrule e provavelmente a gente nunca vai visitar nunca vai ver algo em relação a esse povo então eu acho que é mais fácil voltar nos locomos do que a gente ver alguma coisa desses sábios então é isso aí bom só pra gente terminar como de costume a gente faz um retrospecto aqui digam aí o qual sábio ou os sábios que vocês mais simpatizam que vocês acham sei lá mais legais seus favoritos em geral bom acho que inevitavelmente eu vou acabar analisando isso tanto como analisar um personagem como o personagem eu gosto que eu tenho pelo personagem como a função dele sei lá o que eu imagino ser um sábio que seria auxiliar o Nick na jornada dele e da questão dessa erudição porque inevitavelmente eu acabo associando as duas coisas de um sábio tem o conhecimento da mitologia e do do grande lore de Hyrule e tal e nesse primeiro aspecto eu vejo muito disso no Hauru que ele é o primeiro contato que nós temos quando nós viramos adulto e ele que nos nos situa no que aconteceu nesses sete anos é o que fala pra caramba ele fala pra caramba desde quando a gente era pequeno é um cara muito prolixo eu admito isso e até o arquétipo dele de ser ele é solitário cara solitário tadinho depois ele fica com muita companhia na câmera com os outros sábios mas ele falava ele falava uma versão de Hillian mais antiga por isso que ele ficava te perguntando se você entendeu o que ele disse pode ser no jogo eles não mostraram isso mas ele falava uma versão mais mais erudita da língua é o design dele do 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 Hobbit que ele usa que parece ser muito desses sacerdotes mesmo é muito bacana também é de personagem mesmo eu gosto da Midway gosta da Midway pra caramba e quando ela espera como sabe realmente é um twist na vida dela que acontece porque antes ela era só ajudante do Valoo e tal tinha essa função de auxiliar e tal mas quando ela estiver como sabe ela percebe que é uma chamada maior o destino dela é o destino dela e que ela vai e responde a isso e por fim eu gosto pra caramba de uma maneira geral como os sábios são tão diferentes no Alien Bits ou quer dizer no Ocarina of Time e geralmente vem por assim um ser de uma raça e cada personagem ser de um arquétipo o tema que é diferente Tarunia é o líder dos Goron o Sari era só nosso amigo de infância a Ruto é a princesa dos Oz e por aí enquanto no Alien Bits temos tanto aprendizes de anciões temos ferreiros temos garotinhos temos rainhas de tribos temos a Impa que é uma cheica que é sempre a ama da Zelda e por aí tem a mãe bruxa até bruxa então eu gosto muito assim de uma maneira geral eu gosto muito dessa diferença de de tivãs arquétipos dos sábios e não são como por exemplo o Twilight Princess mostra que todos eles são iguais essa pessoa muito etérea mas eu gosto de ver que eles tem origens diferentes e pra ser sábio não é necessário que tu precisaria ser de uma única raça mas independente de sua origem entendeu eu acho que um favorito seria a Medley também porque eu também eu também gosto bastante disso que eles mostram muito bem o impacto que tem isso na vida dela ela chega a falar ela fala muito da mestre ela fala que provavelmente ela já sabia que ela seria uma sábio já tava preparando ela pra isso desde cedo inclusive ela comenta por mim pra ela ir logo antes que o o Kamali voltasse que ela não queria ter que se despedir dele sim ela é um personagem mais bem desenvolvido nesse quesito de ser sábio mesmo ela tipo faz parte do desenvolvimento dela como personagem sim sim quando isso acontece com o Makar não é do mesmo jeito que pra ele era assim inclusive a gente não vê o choque ele só toca ele se vê no ímpeto o dia ajudar o Link ele vai lá pra ele realmente tanto faz quanto fecho ele ficar lá ou não outra sábio que eu gosto muito é a Nabooru eu acho tipo o personagem é muito maneiro sei lá eu acho que ela podia aparecer mais no canal ela aparece bem pouco e eu vou ficar só com dois mesmo porque a gente já sabe que eles não sabem contar o número de sábios então eu também vou usar o número errado aqui é verdade é cara eu acho legal da Medley isso também porque ela é muito mais desenvolvida que o restante o Makar eu gosto só porque ele é fofinho mas não tem relação a como ele ser sábio mas ele é bonitinho e faz barulhinho de sino e eu acho que no Ocarina é que realmente a gente tem de modo geral um melhor desenvolvimento que a gente não viu no resto da série mesmo no Bit.ly Worlds eu não sei se foi tão bem explorado assim eu acho que é mais corrido bom eu diria que no Ocarina talvez a Ruto e o Darunha sejam os mais legais a Ruto tem meio que aquele contexto de comédia e tal ela quer ser sua esposa e o Darunha também tem um daí ele tá todo mal-humorado aí começa a dançar aí então a gente o irmão honorário dos Goros aí tudo o Goros começa a surgir pra quem nos abraçar então dá um certo contexto eu poderia falar isso da Sária também mas sei lá ela tá no começo do jogo ela já é a sua amiga e tipo é uma relação que você não vê se desenvolver na sua frente é uma coisa que já existia então não sei não impacta tanto quanto os outros assim em desenvolvimento fora que o Darunha e a Ruto tu chega a ver eles antes de virarem sabe lá nos templos então também é um choque encontrar com eles sete anos depois tanto no Darunha por ser realmente uma saudade de reencontrar ele como a Ruto e ver como ela também mudou nos sete anos com a gente um monte de nube que entra no tempo sem usar o item se bem que no Wind Waker a gente controla os próprios sábios então isso é bem legal também eles acabam tendo o maior desenvolvimento de personagem de todos com a Medley e ainda tem controle direto então isso é bem legal bem legal a mecânica de você alternar bom então acho que a gente já aburriu todos os sábios aqui falou bastante vamos fechar a conta agora é sua vez conta aí pra gente qual o seu sábio favorito dá a sua opinião se isso é uma coisa legal um elemento legal da série se já está ficando enjoativo como é que você quer ver isso se desenvolver daqui pra frente quem sabe temos possibilidades novas aí com Breath of the Wild no próximo ano enfim nosso contato é podcast arroba zelda ponto com ponto br ou você pode também comentar diretamente lá no post deste episódio no site do zelda.com ponto br ou no nosso canal do youtube quando a gente também faz o upload do podcast assine também o nosso fit seja um membro do papo de milk bar o link como sempre a gente deixa lá no post e enfim se você tiver aí no seu agregador uma função de avaliação e você poder avaliar o nosso podcast a gente agradece também isso ajuda a divulgar na plataforma e mais pessoas conhecerem o milk bar bom por hoje é só a gente vai ficando por aqui então até o próximo mês em mais um papo de milk bar falou gente falou galera até a próxima tchau pessoal até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri